. 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 Eu tô do lado Aqui, 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 meu campeão Tô descendo ai Verdade Tô vendo Tinha 30 bala Tão se puxando Tinha 30 bala mano Eu tô de leve Eu consigo tá no high da casa Tem Zip? Não Não, ainda não Tem cara do high Na minha frente Mano, tem cara dando a volta Mano, 120 na banda aqui dentro 120 Mano, tem cara fora aqui Aonde? Tô no high Pega no high Comigo no high porra Não consigo pegar o high Tô subindo, tô subindo Subi, subi, subi Bagalore tomou Só tem uma eva mano Vai dar merda É dentro que eles tão mano É dentro que eles tão mano Ai caralho guys Pega o portal ai Peguei Pega o portal, pega o portal Tão mirando na gente aqui no portal Sai dai, sai dai Eu já tenho Eu já tenho Zip Vou bater no fundo aqui, não tem mais bala Não tem mais bala Crabble em Crabble ou é ali não? Eu achei Crabble também Crabble Tem Crabble no high É Crabble Patchfinder quebrado Não, Patchfinder muito no sangue Acabou minhas balas de sniper Acabou minhas balas de sniper Acabou minhas balas de sniper Tô com duas, beleza Eu também prefiro a cânia aqui mano Quer dar uma chief que acabou É Mano, tá tudo aqui os dois cara Tá, tá Tão aqui ó Aqui, 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 aqui Comba, 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 comba Comba, eu não tenho errado Caralho Ai Cinquenta e cinco no de cima Pariu Vamos tentar pegar o ré aqui Pera ai, torre lá, torre lá Tem gente em cima, tem gente em cima ali Vai Cuidado na esquerda ai, atrás de você Lucão Pera ai Não Mirado em vocês ai Acima, em cima, em cima, em cima Em cima Tô pegando bala, tô pegando bala O Patchfinder não me viu Passa pra cê Passa pra cê Oh Patchfinder, Patchfinder Comba, comba, comba Ele vai passar aqui ó Patch, tô deixando pra cê Vai, 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 vai Vamo, vamo Vim junto Caralho Fica lindo Porra Vim fazendo o grind aqui Opa Obrigado Nossa, eles vão pegar o Rai Eu tenho o Zip Eu tenho o Zip Vocês querem ir pra onde? Só pra mim Ai, tá ligando ai Eu tenho o Zip Peleco Pegar aqui Caralho, preciso muito de munição do Sniper Vei O zero Opa Dá, dá, dá Vem Tão puxando aqui, eu acho Tão vindo aqui Tão vindo aqui Tem um swap aqui, roxo. É. Caralho, mas tá mirando. Tá mirando aí, tá mirando aí. Aqui, ó. Atrás da pedra aqui, ó. Aqui também. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá aí, tá aí, tá aí. Aí, maceta ele, maceta ele, maceta ele. Fica mais quieto. Tá na minha frente aqui, ó. Mano, ele tá de coca porra do tio. Os caras não fazem nada, velho. Olha o outro correndo aqui no aberto, mano. Vai ter que avançar nesse lado. Mano. Vai ter que ficar de olho. Aqui, ó. Na porta, na porta, na porta. Na bosta, na bosta, aí. Que loucona, mano. Entrou, 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 entrou. Vai inteiro, vai inteiro. Vai inteiro. Derrubei na longbow. Aqui, ó. Correu pra cá, tá na bosta. Aí, gato, tá na bosta. Aê. Levanta, pai. Faz swap, faz swap, faz swap. Cadê, cadê, cadê? Faz swap aí, tá... Nossa, esse aqui tá branco. Aqui, mano, aqui. Aqui tem um. Puta. Tá vazio. Obrigado, amigos. Vocês são amigos de novo. Os outros tá onde? Vou fazer um portal pra cá. Tá marcando aí, já. Nossa. Depois vou voltar antes de voltar até o portal. Mano, vai ter que ser no Lua aqui. Vai, vai, vai. Peguei. Peguei. Peguei, peguei. O que foi? O que foi, mano? Em cima, em cima, em cima, em cima. Cuidado em cima. Tem mais ninguém pra vir debaixo, não? Não, não. É o último espaço. Eu tô errado, eu tô errado. Eu tenho zip. Vamos tentar subir? Tá levando trap, levando trap. É, não. Quebra, quebra as trap. Ele vai ter que descer, ele vai ter que descer. Ele vai ter que descer, ele vai ter que descer. Ó, vou aqui pra trás desse. Vamos ver se eles descem. Oi? Patchfinder aqui, ó. Pô, abre aqui, ó. Trinta e sete. Tá pra lá, partiu pra lá. Tem um ataque do outro, não tem não? Ai, o fogo vai muito rápido agora, velho. Caraca. É 17. Acabou mesmo a missão dos snipers de novo. Pô, não é só dois? Eu acho que é três, hein. Três, é três. Tô aqui com você. Cuidado. Tem que tomar cuidado com esses que tá na frente de um cão ali. Onde eu tô, onde eu tô é muito big, hein. Onde eu tô é muito big. Caralho. Sem munição dos snipers. Tem que descer. Bom. Meteu face, eu tenho. Ó, onde eu tô é muito big. Aqui onde eu tô é suave também. Dá pra ir pra qualquer lugar. Só que é... Calma. Aqui é ótimo mesmo, Lucão. Se conseguir vir pra cá, mano. Ó, fica de olho aqui, hein. É capaz de... Eu não. Tenho quatro. Tem munição leve. Aí, ó. A gente morre. Vamo pro outro, vamo pro outro, vamo pro outro. 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 Marca, 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 marca. Ah, é frio, não. Derrubei. Boa, falta um. Falta um, falta um. Falta um caos. Um latredão, um rilão, um rilão. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Porra. São campeões. Porra, caramba. São campeões? Que bizarro, né? Não falta pra eles ser ali, TKD, são campeões? IPEX Champions 112 na cara do Batman Eu só vi o cara na minha frente Nem ouvi nada Só o cara me atirando Ah, é a primeira de palma Não